Nós começamos, no primeiro mandato, ela como secretária da Finanças e depois ia ser candidata a vereadora e eu no convite veio ser uma vice onde aí vencemos as eleições e aqui estamos trabalhando com muita determinação valorizando o nosso município, que foi a nossa proposta de trabalho valorizando o dinheiro público, que é o mais importante então nós ficamos muito felizes, a Angelita está muito preparada para assumir a prefeitura posso te dizer que vai ser uma das candidatas mais bem preparadas do nosso estado porque ela teve um começo como secretária, depois secretária de obras onde é um desafio muito grande para ela e vice-prefeita então viajamos sempre buscando orçamento, recursos para a cidade e chegou a hora, agora é o início do trabalho, hoje ainda uma pré-candidata vai ainda acontecer na noite, já lançando a candidatura dela definitiva e muito feliz por ser o Adroaldo também, ser um pré-candidato com a gente vice, um homem agricultor, batalhador, que aqui chegou, igual nós chegamos eu falo o meu caso, ele chegou há mais tempo, foi adquirindo seu espaço e hoje monta a sua família daqui um homem querido no município e eu tenho certeza que a dupla é ótima ótimo secretário, ótimo funcionário, ainda até 31 de dezembro nós temos muita coisa para ser realizada e para trabalhar para mim primeiro é uma alegria estar aqui participando dessa festa da democracia nessa convenção da minha amiga atual vice-prefeita e futura prefeita Angelita e o nosso candidato a vice-prefeito Adroaldo Motes, empresário bem sucedido e eu que tenho um compromisso com essa cidade, tenho um compromisso com essa gestão atual do professor Claudinei jamais poderia deixar estar aqui e eu não tenho dúvida que hoje aqui ficou muito claro o carinho e o reconhecimento que a população de Alto Garça tem pelo Claudinei e pela nossa vice-prefeita Angelita e isso vai fazer com que a população leve eles para mais quatro anos aqui frente à gestão municipal aqui nossa querida amiga Angelita e o Adroaldo Motes então Alto Garça conte sempre comigo principalmente quando está sendo administrada por pessoas do bem por pessoas que têm compromisso com a população e fazer a política do bem é essa política de melhorar a vida das pessoas, levar os benefícios àqueles que mais precisam e é isso que nós vamos continuar fazendo lá na Assembleia Legislativa ao lado dos governadores, dos deputados federais, senadores buscando recursos para melhorar a qualidade de vida cada dia mais da nossa querida população de Alto Garça e aí